A minha prima Nádia está a fazer um curso de verão em cálculo e ligou-me na noite passada. Tinha alguns problemas com limites e eram problemas excelentes. Então achei que era boa ideia fazer uns vídeos com os problemas que ela tinha para resolver. Bem, vamos resolvê-los. Se bem me lembro, e estou a fazer isto de memória, espero que as respostas resultem como resultaram na noite passada quando estávamos ao telefone. Se a memória não me falha, o primeiro problema era sobre o limite quando z tende para 2 de x... Não, não temos x. É um z. De z ao quadrado mais 2z menos 8. Tudo sobre z à quarta menos 16. Então a primeira coisa a fazer quando estamos a resolver um problema com limites é tentar substituir o valor limite de z na função. Talvez não haja nenhum problema para z igual a 2. Ou seja, quando avaliamos a função em z igual a 2. Se a função é contínua, então o limite quando z tende para 2 será o valor que a função tem em 2. Mas vemos imediatamente um problema aqui quando substituímos o 2 aqui nesta expressão. 2 à quarta menos 16. Obtemos zero no denominador, o que significa que a função não está definida em 2. Logo, temos de encontrar uma forma de resolver isto. Em 9 de 10 casos, quando vemos um problema como este, a solução, tanto o numerador como o denominador parecem ser fatorizáveis, passa por fatorizar o numerador e o denominador. Portanto, isto é igual ao limite quando z tende para 2. Como é que o numerador pode ser fatorizado? Vamos ver. Qualquer coisa que quando somamos dois números obtemos mais 2 e quando os multiplicamos obtemos menos 8. Deve ser, provavelmente, mais 4 menos 2, certo? Então, vai ser mais x... Não, não é x. Estou tão habituado ao x, já não consigo desfazer isso. De qualquer forma, z... Na verdade, vamos apagar isto. Não vos quero confundir. Vamos apagar isto aqui. Tentei desfazê-lo, mas não consigo. Então, fica z mais 4 vezes z menos 2. Foi só de compor em fatores esta função quadrática. E o que é isto? Este denominador tem a forma de a ao quadrado menos b ao quadrado, certo? Mas a ao quadrado, se este é a ao quadrado menos b ao quadrado, a seria z ao quadrado, certo? Portanto, é z ao quadrado mais 4 vezes z ao quadrado menos 4. Depois, claro, isto também tem a mesma forma, de a ao quadrado menos b ao quadrado, certo? Então, isto vai decompor-se ainda nos fatores z mais 2 vezes z menos 2. Bem, decompor isto em fatores foi uma boa ideia. Acabámos com o fator comum no numerador e no denominador. Não só temos um fator igual, como esse era também o fator que nos estava a dar problemas, não era? Portanto, quando colocamos um 2 aqui, obtivemos um 0. Então, vamos partir do princípio de que z não é igual a 2, tendo para 2, mas não é igual a 2. Assim, para z diferente de 2, podemos cancelar estes termos porque são iguais, não são 0. E o que é que nos resta? Isto é igual ao limite, mudei de cor, quando z tende para 2, de z mais 4 sobre z ao quadrado mais 4 vezes z mais 2. Que é igual a quê? É igual a 6 sobre, quanto é 2 ao quadrado mais 4, é 8. Então, 2 mais 2 são 4, 6 sobre 12 é igual a 1 meio. E já está. Achei que este problema era um problema muito interessante. Vamos fazer outro. Acho que este ainda é mais interessante. Estou a testar a minha memória para ver se me consigo lembrar de tudo. Lembro-me das partes fundamentais do problema. Posso não ter os números exatos que ela me deu, mas espero recordar as propriedades exatas. Então, é o limite quando x tende para infinito da raiz quadrada, de x ao quadrado mais 4x mais 1, menos x. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver. Vamos para mais infinito. Logo, este termo fica muito, muito grande. Depois, calculamos a sua raiz quadrada. Parece que este termo devia dominar este termo. Depois, talvez isto converja para mais infinito, como x. Mas depois teríamos de subtrair um x. Talvez se aproxime de zero. Esta foi, pelo menos, a minha primeira intuição quando falei com ela. Mas, como vão perceber, a minha intuição, neste caso, estava errada. Para resolverem este problema, tem de saber um pequeno truque. Este truque compensa sempre que tivermos algo como uma raiz quadrada à qual vamos depois subtrair outra coisa. Se nos quisermos ver livros deste sinal de raiz quadrada. Então, o que vamos fazer é multiplicar. Normalmente, usamos a palavra conjugado para números complexos. Mas, se temos algo como a mais b, também se usa conjugado para a menos b. Certo? Ou, se temos algo como a menos b, o conjugado é a mais b. O que vamos fazer é multiplicar aqui pelo conjugado desta expressão. Porquê que isto é normal? Porquê que isto é útil? Porque temos aqui a menos b. Se multiplicarmos por a mais b, ficamos com a ao quadrado menos b ao quadrado, o que fará com que este sinal de raiz quadrada desapareça até termos muito trabalho. Então, vamos fazer isso. Vamos multiplicar pelo conjugado isto aqui. Mas não podemos simplesmente multiplicar, certo? Temos de multiplicar e dividir por ele próprio, para não alterarmos o valor de uma dada coisa. Só podemos multiplicar por 1. Então, vamos multiplicar pelo conjugado. Raiz quadrada de x ao quadrado mais 4x mais 1 mais x, certo? Isto é o conjugado, certo? Em vez de menos x, fazemos mais x. Não podemos simplesmente multiplicar isto. Temos de multiplicar a expressão por 1. Caso contrário, sofreria uma alteração de valor. Por isso, se multiplicamos, dividimos também pela mesma coisa. Raiz quadrada de x ao quadrado mais 4x mais 1 mais x. Vamos agora apagar estas coisas aqui em baixo para que não nos distraiam. Não quero distrações aqui. Então, o que temos aqui? Isto ficará o limite quando x tende para infinito. Bem, este é a menos b vezes a mais b. Então, vamos ficar com a ao quadrado. Bem, mas quanto é a ao quadrado? É x ao quadrado mais 4x mais 1 menos b ao quadrado. Quanto é b ao quadrado? Bem, b igual a x. Assim, vai ficar menos x ao quadrado. Isto são apenas manipulações algébricas. Mas, dividimos ainda por esta coisa. Raiz quadrada de x ao quadrado mais 4x mais 1 mais x. Vejamos. Há uma pequena simplificação que podem fazer. Podemos subtrair. Estes dois termos principais podem ser cancelados. Assim, x ao quadrado menos x ao quadrado. Agora, vamos ver o que podemos fazer. Bem, já que estamos a levar x para infinito, o que normalmente fazemos quando temos de levar x até mais infinito é dividir o numerador e o denominador pelo termo de maior grau. Neste caso, o nosso termo de maior grau é x, certo? Temos um x aqui e um x aqui. Depois, quando dividimos algo assim por x, e estamos a tender para infinito, isto aproximar-se-á de zero. Então, vamos fazer isto. Vamos dividir o numerador e o denominador por x. Lembrem-se, tudo o que fazemos no numerador, temos de fazer no denominador. Caso contrário, estaríamos a mudar o valor desta expressão. Então, vezes 1 sobre x, sobre 1 sobre x. Vamos, então, dividir o numerador e o denominador por x. Portanto, este é igual ao limite quando x tende para infinito de... O que vai ser? Vai ser 4 mais 1 sobre x, sobre... Vou fazer-vos uma pergunta primeiro. Quanto é 1 sobre x vezes isto? Isto é uma pequena revisão de cálculo algébrico. Quanto é 1 sobre x vezes a raiz quadrada de x ao quadrado mais 4x mais 1? Vamos fazê-lo aqui ao lado. Como x é positivo, já que está a tender para mais infinito, se pegarmos no 1 sobre x e o colocarmos dentro do radical, torna-se 1 sobre x ao quadrado, certo? Podemos também dizer 1 ao quadrado sobre x ao quadrado. Ou 1 sobre x ao quadrado. Vezes x ao quadrado mais 4x mais 1. Isto devia fazer-vos sentido, certo? Se começarmos por aqui, podemos facilmente calcular a raiz quadrada deste e a raiz quadrada dá 1 sobre x, quando x é positivo. Estamos a ir na outra direção, certo? Portanto, vamos partir do princípio de que estamos à vontade com esta matéria. Estávamos a dividir por 1 sobre x, mas uma vez que passámos para dentro do sinal de raiz quadrada, o que estamos a fazer é dividir por x ao quadrado. Assim, este é o sinal de raiz quadrada, fica x ao quadrado a dividir por x ao quadrado, que é 1, certo? Espero que estejam a perceber, porque estamos a dividir tudo isto por x ao quadrado. Na verdade, estamos a dividir por 1 sobre x, mas quando o colocamos dentro do sinal de radical, torna-se 1 sobre x ao quadrado. Vou apresentar-vos isto de outra forma. 1 sobre x vezes a raiz quadrada de a. É a mesma coisa. Quando x é positivo, é igual à raiz quadrada de 1 ao quadrado sobre x ao quadrado vezes a, certo? Isto aqui é apenas a sobre x ao quadrado. Então, esta é a propriedade algébrica que estamos a usar. De qualquer forma, dividimos tudo isto por x ao quadrado. Assim, isto torna-se 1 mais 4 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Depois, claro, dividimos este termo aqui por x, certo? Então, não está dentro do sinal de radical, isto torna-se apenas 1. Agora, qual é o limite quando x tende para infinito? Bem, agora, quando fazemos x atender para infinito, este termo aqui tende para 0, certo? 1 sobre infinito é 0. Este termo aqui vai para 0. Este termo aqui também vai para 0. Então, o que é que nos resta? Isto é igual a 4 sobre a raiz quadrada de 1 mais 1. Bem, a raiz quadrada de 1 é 1. Isto fica igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. Pronto. Agora, vamos fazer mais um problema. Este foi o terceiro que ela me deu. Nele, iremos treinar algumas identidades trigonométricas. Estes problemas de limite são difíceis e quase todos exigem que se esteja à vontade com manipulações algébricas e relações trigonométricas. Temos de saber como manipular estas funções. Temos de trabalhar as expressões de forma a adquirir um aspecto em que o limite se torne mais simples de calcular. Vamos lá fazer este problema, usando alguma trigonometria. Limpamos o ecrã, mudamos de cores. Era o limite quando x tende para 0 da cotangente de 2x. Era isso? Sim. Para este limite aqui, tal como em problemas anteriores, além de termos de ter conhecimento de álgebra e cálculo, temos de saber as principais identidades trigonométricas. Assim, a coscante de x é simplesmente 1 sobre o seno. Vou usar seno com i como em inglês, mas sabem que em português deve ser seno com e. Já conheciam a função coscante? Poderíamos ser tentados a pensar que a coscante é 1 sobre o cosseno, mas não é. É 1 sobre o seno. Lembro-me sempre desta fórmula porque sei que não é mais intuitiva. A cotangente de 2x é igual a 1 sobre a tangente de 2x. A tangente é o seno sobre o cosseno, portanto, a cotangente é o oposto. Isto fica, então, igual ao cosseno de 2x sobre o seno de 2x. Certo? Muito bem. Então, isto fica igual a quê? Isto vai ser o limite quando x tende para zero. A cotangente de 2x é o cosseno de 2x sobre o seno de 2x, como tínhamos visto. Depois vai ser isto tudo sobre a coscante de x. Bem, que é apenas 1 sobre o seno de x. Agora, se dividirmos por 1 sobre o seno de x, é o mesmo que multiplicarmos tudo pelo seno de x. Com o que é que ficamos? Ficamos com o cosseno. Bem, temos o seno de x vezes o cosseno de 2x. Tudo isto a dividir pelo seno de 2x. Estamos a usar um pouco de aritmética aqui. Mas ainda temos aqui um problema. Quando fazemos x tender para zero, esta expressão aqui passa a ser zero. E temos um zero no denominador que nos causa alguns problemas. Esta é a razão por que estamos a fazer este limite aqui. Na verdade, esta é a primeira coisa que devíamos ter feito. Devíamos ter tentado colocar x igual a zero na expressão inicial e ver se havia problemas com o denominador igual a zero. Certo? Porque realmente ainda não fizemos qualquer tipo de cancelamento. Isto é o mesmo do que isto. Se colocarmos o zero aqui, ficamos também com uma indeterminação. O que podemos nós fazer? Bem, agora esta é a parte em que usamos a trinometria e vocês recordam o que já aprenderam. Aqui é igual o seno de 2x. O seno de 2x será uma das fórmulas para o ângulo duplo. O seno de 2x é igual a 2 seno de x vezes cosseno de x. Então, se sabemos isto, significa que já chegámos longe porque agora fica tudo bastante simples para simplificar. Ficamos com 2 seno de x cosseno de x. Se partirmos do princípio de que x não é exatamente igual a zero, que só está a tender para zero, podemos dividir o numerador e o denominador pelo seno de x. E o que nos resta? Ficamos com o limite, quando x tende para zero, do cosseno de 2x sobre 2 cosseno de x. Qual é o cosseno de zero? O cosseno de zero é 1, certo? Então, o cosseno de 2 vezes zero, que é zero, também é 1. Isto fica igual a 1 sobre... O cosseno de zero é 1 sobre 2 vezes 1. Assim, o limite é igual a 1 meio. E já está. Temos aqui 3 problemas de limites bastante bons. Se conseguirem fazer isto, provavelmente já estão bem preparados para algo que o vosso professor de matemática vos poderá dar para fazer. Até um próximo vídeo.